Quem ama uma banda não se satisfaz só com o show. Quem ama um escritor não se satisfaz só com o livro. Quem ama um time de futebol não se satisfaz só com o jogo. É preciso estar por dentro de tudo o que acontece com o Clube do Coração. Das últimas notícias e de informações exclusivas dos bastidores. Viva o seu time a toda hora. Gazeta Esportiva. Muito além dos 90 minutos. Viva o seu time.